A-a-a! Lindo sol vem despontando Nos oferecendo o dia que chegou Acordando a natureza De tantas belezas que meu Deus criou Passarinhos se encarregam Bom dia irmãos, bom dia a todos que estão acompanhando conosco mais dessa programação. Eu sou a irmã Ludmilla, estou aqui ao lado desse ministério, feliz e alegre em saber que vocês estão mais uma vez nos acompanhando nessa programação. Como já ouvimos com o hino que foi rodado, para nós é uma alegria saber que amanheceu o dia, que o sol raiou e Deus nos permitiu viver mais uma vez. Que Deus abençoe a todos e que essa programação seja uma bênção no decorrer do seu dia. Deus te abençoe. Bom dia irmãos e amigos, na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem não me conhece, sou irmão Adriano Montalvão. Desejo muito que este culto doméstico traga paz, ânimo e acima de tudo, eleve a fé de cada um em Cristo Jesus e que ele possa ser uma bênção no decorrer deste dia. Um abraço fraternal. Bom dia pastor Mauro, bom dia a toda a igreja, bom dia a todos que nos acompanham diariamente neste canal. Se você deseja deixar o seu testemunho ou pedido de oração, estamos deixando disponível um link aqui na descrição deste culto doméstico. Ou você pode entrar em contato com o pastor Cleuson neste número, 62-999-09-5946, que será enviado o link. Convidamos a você a assistir todos os nossos cultos domésticos, que é apresentado neste canal, às 5 horas da manhã, de segunda a sábado. Temos cultos às quartas e sexta-feira, com início às 18h30, no domingo às 8h e 18h. E agora vamos continuar sendo muito abençoados com a palavra do pastor Mauro, que Deus abençoe. Amém. 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 Salve a Deus 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 Eu queria Salve a Deus 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 Salve a Deus